Muito bem, vamos falar de futebol e vamos falar de Libertadores de América, o doce de coco, a cereja do bolo, tudo aquilo que um time brasileiro espera. Desclassificar primeiro, ganhar Libertadores de América e depois ir para o Mundial Interclubes, que também vai mudar em breve e me parece que vai perder um pouco daquele seu encanto. Assim como a própria Liberta, que hoje tem tantos brasileiros que a gente acaba perdendo a conta. O Palmeiras é o primeiro desta semana a entrar em campo pela Liberta e vai ser lá na Argentina contra o San Lorenzo. O San Lorenzo, que é o segundo colocado, é um jogo que vale liderança. O Palmeiras tem 100% de aproveitamento, dois jogos, duas vitórias e o San Lorenzo é o segundo colocado com quatro. Em caso de derrota, o Palmeiras será ultrapassado. Em caso de empate, mantém a ponta. Em caso de vitória, então, fica só esperando mais uns pontinhos em busca da confirmação, da classificação para as oitavas de final. Não é só o Palmeiras que está nessa folga na Libertadores, não. Flamengo, Internacional, Cruzeiro. São os times que estão aí, ó, batendo todo mundo que enfrentam, todos que encontram pela frente. E evidentemente que buscando uma classificação tranquila e sossegada. Dois times estão absolutamente desesperados na Libertadores. Um é o Atlético Mineiro, que não somou nenhum ponto, e o Grêmio, que somou um pontinho. O Grêmio tem um pouco mais de facilidade de conseguir a classificação, mas vai depender da próxima partida. Ganhou, ainda sonha. Perdeu ou empatou, começa a se despedir. Mesmo caso do Atlético Mineiro. O do Atlético, então, é um pouco mais complicado, porque os líderes do seu grupo, ambos têm seis pontos. E o Atlético Mineiro, zero. Mas voltando ao Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, que não gostou do resultado com o São Paulo pelas semifinais. Primeira partida, jogo de ida do Campeonato Paulista, promete mudar na defesa e no ataque. Surpresas virão? O jogo é hoje, 7h15 da noite, é esperar para ver. Eu volto. .